Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço a leitura e a correção de um TCC na prática. Esse TCC é de um dos nossos alunos do TCC Agora Vai. O TCC Agora Vai é o nosso curso, a nossa orientação de TCC, em que nós temos uma plataforma com vários vídeos, exemplos, livros para você poder consultar. E além desse material disponibilizado na plataforma, também existe no formato de bônus a nossa assessoria, a nossa orientação do seu TCC. Então essa orientação se dá pelo WhatsApp, ela se dá por chamada de vídeo e pela leitura do seu trabalho. Então o que eu vou mostrar para vocês é uma leitura, apontando alguns aspectos muito importantes que provavelmente também acontecem no seu TCC e dando as minhas devidas observações para fazer o material com muita qualidade. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E é claro, por favor, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, porque você vai ver agora por dentro de um TCC orientações exclusivas. Na introdução, numa monografia, geralmente a gente não apresenta citações. Numa introdução, via de regra, ela tem como objetivo apresentar o seu trabalho. Então essa apresentação do trabalho é muito semelhante ao projeto. Por quê? Você vai começar explicando qual é o tema da sua pesquisa, o problema, justificativa, hipóteses. É o projeto, só que sem os itens. É escrito tudo num texto contínuo. Como você está apresentando o seu trabalho, então a gente não faz citações, porque você não vai fazer discussão aqui na introdução. É diferente de um artigo. Você vai fazer a apresentação do seu trabalho. Então eu sugiro que você veja os vídeos, tanto do TCC Agora Vai, o módulo Ninja. Pega o módulo Ninja, porque ele está bem organizado nesse sentido. Dentro do módulo Ninja, você vai ver lá a parte da introdução. Na parte da introdução, nós estamos demonstrando passo a passo quais são os itens que deve ter na introdução. E aí vem a metodologia. A pretensão do projeto, não. A pretensão deste trabalho. Então a pretensão deste trabalho, desta monografia, desta pesquisa. O que é metodologia? A metodologia é quando você explica como você fez o seu trabalho. Então você vai colocar que para você chegar nos objetivos propostos, aonde que estão esses objetivos? Lá na introdução. Então para chegar a esses objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, ponto. A pesquisa bibliográfica, de acordo com o Gil, por exemplo, pega os livros de metodologia científica que nós temos disponibilizados na plataforma. Então a metodologia científica, de acordo com o Gil, acho que é 2002, a pesquisa bibliográfica, de acordo com o Gil, 2002, é uma pesquisa baseada no levantamento de informações, através da coleta de diferentes artigos, livros, teses e dissertações que tratam sobre um determinado assunto, ponto. Partindo deste princípio, este trabalho realizou, para a realização deste trabalho, foi realizada a pesquisa bibliográfica, coletando diferentes artigos, livros, enfim. Então você explica na metodologia como você fez o seu trabalho. É como a gente fazer um bolo, é como uma receita. A metodologia é uma receita. Você vai explicar o passo a passo que você utilizou para fazer o seu trabalho. Aí você precisa explicar como foi aplicado esse questionário, se foi online, se foi presencial, quantas perguntas foram, se foram perguntas abertas, perguntas fechadas. Como você está escrevendo o TCC, então você não escreve no futuro. Você escreve no passado. Então foi analisado, foi aplicado, foi selecionado, foi identificado, porque você já fez, agora você está apresentando. Essa é a diferença entre o projeto e a monografia ou o artigo que seja. No seu caso, a monografia. Então no projeto a gente escreve o que a gente vai fazer, ou seja, no futuro. Quando você está escrevendo a monografia, você já fez a análise. Então você vai escrever no passado. Então foi realizado, foi analisado, foi aplicado, foi identificado. E aí vem a fundamentação teórica. O que é o conceito? Aqui você tem uma afirmação. Então o parto com sofrimento fetal também pode ocasionar um transtorno. Maravilha. Da onde você tirou isso? Com base em que você está trazendo essa afirmação? Então, é uma citação indireta. Eu fiz com base em diferentes leituras. Maravilha. Então diferentes autores vão falar sobre isso? Então, o que você vai fazer? Abre aqui. Vamos supor, vou inventar autores. Então, Souza 2015. Aqui no 2018. 2019. Vamos supor. Esses três autores falam sobre isso. Para eu não precisar fazer uma citação direta ou uma citação indireta de cada um desses autores, então eu estou falando. Esses três autores falam sobre isso. Então, isso daqui não são vozes da sua cabeça. Isso daqui você está escrevendo com base no que outros autores colocaram. Então é importante você sempre referenciar de onde você está tirando essas informações, ainda mais quando se trata de um fato. Aqui você está trazendo um fato. O parto com sofrimento fetal também pode ocasionar o transtorno, porém não é uma causa clara. Tá, mas da onde você tirou isso? Quem disse isso? Então, por isso que é importante você sempre referenciar o autor. mesmo que seja sobre a citação indireta. E vocês sabem muito bem, você sabe muito bem que eu, por uma questão de estudo, de aprender, a citação indireta é muito mais importante do que a direta. Ó, a exposição ao chumbo é indicada a intoxicação. Tá, e da onde você tirou isso? Tá? Então vamos lá. Seguindo. Toda afirmação que você fizer, você tem que referenciar da onde veio. Por isso que o nome é fundamentação teórica. Tá, você está dando fundamentos. Ou seja, você está dizendo da onde vêm essas informações. Tá, por isso que é uma fundamentação teórica. Muita gente vira e diz, Ah, mas eu tenho que ficar citando autor? Tem, porque é fundamentação teórica. É assim que a gente faz pesquisa, com base em outras pesquisas. Você vai trazer a sua contribuição para essa pesquisa. E outras pessoas que leram o seu trabalho, também vai ter que te citar. Porque lá no final, você vai trazer a sua contribuição, que é o que você está fazendo com os outros autores. Por isso que é importante você sempre citar da onde que você tirou as informações. Algumas pesquisas apontam indícios da descrição a partir do século XVIII. Quais pesquisas? Tá, então não joga no abstrato. Algumas pesquisas colocam... Não. Quais pesquisas? Então apontam. Ou você coloca... Segundo... Ah, eu não sei quais são essas pesquisas, porque não fui eu que fiz. Então maravilha. Então você coloca segundo, sei lá, Souza, ou conforme orientações de Souza 2004. Várias pesquisas ou algumas... Aí sim. Por quê? Porque é segundo o cara. O cara fez essa pesquisa, o Souza, hipoteticamente, o Souza fez essa pesquisa e ele está falando que algumas pesquisas apontam o indício do TDAH a partir do século XVIII. Então você vem trazendo a história e nessa história o que está faltando? Da onde que você tirou essas informações, tá? Então você tirou de diferentes livros, diferentes artigos, você tem que apontar da onde que eles vieram. Não entendi. Aqui nós temos uma citação direta, tá? Essa citação direta são dois autores no mesmo texto ou são textos diferentes? Os dois é na página 5 e eles falam sobre isso. Não entendi. Isso é uma coisa que a gente precisa rever, tá? Se for dois autores, deixa eu ver aqui. Vamos supor que esse trecho sejam dois autores. Então como é que a gente vai colocar? A gente vai colocar os dois, a mesma obra, página 65. Tudo bem? Então a gente separa os dois autores por ponto e vírgula e não dessa forma aqui. Dessa forma aqui você está dizendo que são dois autores diferentes e que os dois falam a mesma coisa na página 65. O que eu imagino que não seja exatamente isso. É uma citação direta, citação de citação. Como é que nós escrevemos isso? Então, Reis, 2011, perfeito. Página 7, Apude. São dois autores, Maia e Confortin. Maia, ponto e vírgula, Confortin, na página 2000, em 2015, na página 80. Então, Reis, 2011, página 7, foi citado por Maia e Fontin, 2015, página 80. Tá bom? Então, essa daqui é a forma correta com que você deve fazer. Lá nas referências, você vai citar quem? Você vai apontar quem nas referências? Maia e Confortin, que é a obra que você estudou e não Reis. Quem você vai apontar nas referências é a obra que você consultou. Então, é isso. Então, basicamente, a gente precisa arrumar a introdução. Deixar a introdução exatamente do jeito que ela tem que ser, com tema, problema, objetivo. Pega tudo aquilo que você escreveu no decorrer do seu trabalho, naquele capítulo que você chamou de metodologia. Pega tudo aquilo que você escreveu, joga para a introdução. E aí, sim, a metodologia, a gente escreve com base na metodologia, em como você fez. Fundamentação teórica está ok, e aí é só completar com os outros capítulos. Tá bom? É isso. Bom trabalho. E agora vamos seguir em frente. Tá? Um abraço. Gostou do vídeo? Prestou atenção nas orientações? São muitos detalhes e muitas informações que a gente precisa sempre deixar claro para ter um trabalho de excelente qualidade. Se você precisa de orientação para o seu TCC, conheça o TCC Agora Vai, e vai ser um imenso prazer poder orientar o seu trabalho de graduação, especialização, mestrado ou doutorado. Um forte abraço e até o próximo.